Mais um movimento de fobó, mais uma movimentação, fazendo a base, a gente vai fazer a caminhada Abriu, jogou o primeiro corpo com a dama, pegou a mão direita, faz um movimento assim no cavaleiro, chegou lá atrás Agora ao invés de ir para frente e fazer o giro da dama, a gente faz a mesma coisa, a mesma condução Só que na hora de fazer o movimento, o cavaleiro tira junto com a dama e volta para baixo, fazendo direto Um, dois, três, 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 tira o quadrado, três, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três Um, dois, três, 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 um Mais um segmento intermediário, saiba igual ao passo anterior, só que Na hora de fazer uma variaçãozinha desse pomalho, tiqui-tiqui-tum, tiqui-tiqui-tum, parou A dama vai chutar, ao invés de marcar no lugar, vai marcar chutando, tiqui-tiqui-tum, parou E a dama também, tiqui-tiqui-tum, parou Lembre que os tempos, faça sempre o tempo Tiqui-tiqui-tum, tiqui-tiqui-tum, parou Mais uma vez, o cavaleiro chuta, tiqui-tiqui-tum, dama chuta, tiqui-tiqui-tum, faz a base Tiqui-tum, tiqui-tiqui-tum Uma segunda variação desse passo O cavaleiro pode chutar ou não Faz tiqui-tiqui-tum, faz tiqui-tiqui-tum, só que a dama vai fazer o que a gente chama de triste Ela vai marcar 1, 2 e 3 Terminado o triste, pauta no banho Tiqui-tum, tiqui-tiqui-tum, 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 tiqui-tiqui-tum Tiqui-tum, tiqui-tum, tiqui-tum Tiqui-tum, 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 tiqui-tum Tiqui-tum Tiqui-tum, 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 tiqui- Volta com ela, faz o ioiô que você já conhece E olha para a dama Aqui na volta, vou abraçar a dama com as duas mãos Um, dois, três, abraçou É importantíssimo abraçar a dama com as duas mãos É importantíssimo dar esse suporte E a perna esquerda, de preferência, ficar um pouco atrás da dama Para vocês poderem ter mais equilíbrio Se você descer, a gente chama de campre Desce, a dama vai desenrolando Vocês vão dar só suporte para ela E não vão trazer, vocês ajudam ela a voltar quando ela voltar Chegou aqui, sai na base Um, dois, três, um, dois, três Fazendo direto, três, um, dois, três Um, dois, três, um, dois, três Um, dois, três, um, dois, três Um, dois, três Volta com a dama Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Tchau Tchau